Alguém deu o Guará, fortemente pesado, ropa do estilo dançado Saudades de TVLGP, liberdade por demais A capa, capa, tropa do ano sempre preparada Sebrou tá mandado, pois amigo tira Use o apontado, pronto na rajada Se pisou na selva, sem convite, chove O pecos e bielas tem sua estratégia Mesmo de hipnótico, pois amigo para e aperta Na ração no rádio, acho que é ópera Se o mano falar, vai rolar o pé na tela Já tô ligado que o bonde anda pesado Com o perímetro montado e se brotar O bonde tá preparado Tá preparado pro problema O mano montou o esquema Se tiver fator surpresa é AKI G3 Pra cima de você É o DEM, é o Guará Fico pro alto, geral faz o 3 E o fuzil do mano, estilo de luneta Acerta longe de boné pra trás É o dance, tropa do DEM, é o terror do barbante E o fuzil do dançarino de rajada Acerta longe de boné pra frente É o estilo, se tiver mandado Tu fica fudido de boné pra frente É o estilo, se tiver mandado Vai ficar fudido Já tô ligado que o bonde anda pesado Com o perímetro montado e se brotar O bonde tá preparado Tá preparado pro problema O mano montou o esquema Se tiver fator surpresa é AKI G3 Pra cima de vocês É o DEM, é o Guará Fico pro alto, geral faz o 3 E o fuzil do mano, estilo de luneta Acerta longe de boné pra trás É o dance, tropa do DEM, é o terror do barbante É o 2P do DEM, tu é bica porra É o Guará, forte e meio expressão Ropa do estilo dançarino Saudade de TVLGP Verdade por demais A tropa do mano sempre preparada Se brota a banda, os amigos te encarar Use o apontado, pronto na rajada Se pisou na selva, sem conflito chove O PP com os ebielas tem sua estratégia Mesmo de hipnótico, os amigos param e apertam Narração no rádio, acho que é opera Se o mano tá lá, vai rolar o pé na tela Já tô ligado que o bonde anda pesado Com o perímetro montado e se brotar O bonde tá preparado Tá preparado pro problema O mano montou o esquema Se tiver fator surpresa É HIG3 Pra cima de vocês É o DEM, é o Guará Fico pro alto, geral faz o 3 E o fuzil do mano, estilo de luneta Acerta longe de boné pra trás É o dance, tropa do DEM, é o terror do barbante E o fuzil do dançarino De rajada acerta longe de boné pra frente É o estilo, se tiver mandado Tu fica fudido de boné pra frente É o estilo, se tiver mandado Vai ficar fudido Já tô ligado que o bonde anda pesado Com o perímetro montado E se brotar, o bonde tá preparado Tá preparado pro problema O mano montou o esquema Se tiver fator surpresa É HIG3 Pra cima de vocês É o DEM, é o Guará Fico pro alto, geral faz o 3 E o fuzil do mano, estilo de luneta Acerta longe de boné pra trás É o dance, tropa do DEM, é o terror do barbante